Sejam bem-vindos ao canal Terra de Gigantes, meu nome é João Gouveia e eu trago aqui o trailer dublado de Cobra Kai, trailer oficial da Netflix, já com as vozes em português. Lembrando que Cobra Kai é a série baseada nos filmes do Karate Kid, original ali, o primeiro de 84, né? Série que originalmente foi produzida pelo YouTube Premium, mas que agora vai pra Netflix e tem sua terceira temporada já confirmada pela própria Netflix. Vamos então ao trailer que é diferente do que a gente viu legendado pelo YouTube, hein? Se liga aí! Aquele que fizer o próximo ponto será o novo campeão! Acaba com ele! Quem tá falando? Banzai! Eu sou o Daniel Larusso, da Larusso Alto, trazendo pra você condições especiais pra zerar o nosso estoque. Johnny? Eu sabia que era você. Esse é o Johnny Lawrence. Temos um passado. Esse foi o cara que você derrotou. Tecnicamente falando, eu chutei a cara dele. Onde você vai, mulherzinha? Eu não sabia que queriam comprar cerveja. Ei! Cuidado com o meu carro. Basta daqui, velho. Aquilo de ontem foi tipo o Taekwondo? Foi o Karatê. Acha que pode me ensinar? Ontem, voltando pra casa, reparei num centro comercial e vi... Ele acha que pode trazer o Cobra Kai de volta? Se depender de mim, não vai. Vai ser meu professor de Karatê? Não. Eu vou ser o seu sensei. Vou te ensinar o estilo de Karatê que me ensinaram. Tá querido? Que as meninas acham que você é um nerd sem pau? Que aqueles moleques continuem enchendo seu saco? De novo. Sobre os caras, tenho que me preocupar com alguém? Não precisa se preocupar. Eu sou o Malarusso. Não sei o que ele te falou, mas não acredite em nada do que ele disseram ou vai acabar exatamente como ele. Merda! Vou ensinar como despertar o animal selvagem que há em você. Aquilo não parecia Karatê. Quer aprender umas coisas? Sai fora daqui, mané! Você errou. Isso não acabou. Sensei, quer que eu lave as janelas de um jeito específico? Não, tanto faz. E é isso, pessoal. Como eu disse, o trailer é diferente do original que o YouTube divulga. Temos cenas mais reveladoras e essa cena final que é hilária, né? Fazendo referência aos métodos do Sr. Miyagi quando ele estava ensinando o poder no Alarusso, né? Mostrando como o Sensei Johnny Lawrence é parecido e bem diferente também ao mesmo tempo. Bom, e as vozes? Vocês gostaram? Eu consegui identificar as duas principais aí. A do Daniel Arusso é o Niso Neto. O mesmo dublador é do Ferris Bueller de Curtindo a Vida Doidada. Outro clássico, né? E é claro, de vários outros personagens também. E a voz do Johnny Lawrence é do Mario Jorge Andrade, a voz do Eddie Murphy, você deve ter percebido. Confesso aqui que as vozes me surpreenderam um pouco, principalmente a voz do Johnny Lawrence, mas acredito que eles tenham escolhido essas vozes tão características para remeter aos filmes da época do Karate Kid e ajudar aí na carga de nostalgia também. Mas eu quero saber o que você achou, beleza? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre as vozes da dublagem para a Netflix. Lembrando que eu tenho dois vídeos aqui no canal sobre a série, quando estreia, sobre a terceira temporada também. Está aqui na descrição e na tela final. E vou fazer aqui um pedido. Por favor, se você curtiu o trailer, conheça o canal e se inscreva se não for inscrito ainda. Te garanto que você não vai se arrepender. Ah, e também aperta o sininho para não ficar de fora dos novos vídeos aí, ficar sempre ligado. Tem vídeo quase todo dia aí, tá? Fica ligadinho. Muito obrigado pelo seu tempo. Meu nome é João Gouveia e esse é o canal Terra de Gigantes. Até a próxima. Fui. E aí